simplesmente Jair Ventura filho, Jair Ventura filho, furacão ô Jairzinho, ô Milton Neves você tá bom? Melhor agora falando com você, feliz ano novo pra você, feliz ano novo pra todos os ouvintes e que o nosso querido Santos possa conquistar todos os títulos que eu estou comando dessa sensação que é o Jair Ventura e por falar nisso eu também estou precisando do vinho aqui, estou precisando de outras coisas pra comer sanduíche, estou precisando aqui na minha casa, tá meu? Mas viu Jairzinho, você vai no final da entrevista aqui, porque o Zaidan tá com os olhinhos marejados aqui porque é botafoguense o que ele fala de você você vai ver só, você vai dar o teu endereço, porque o endereço que eu tenho é do Hércules Brito Ruas que ganha tudo de mim, viu? Todo ano viu Jairzinho? Ah é? Vou tentar empatar com ele então. Então você vai dar o teu endereço com o CEP direitinho que vão mandar celular pra você, vão mandar Aurora alimentos pra você aí também Ô Jairzinho, escuta, não sei se você conhece é uma notícia nova esse rapaz aí, tal Jair Ventura que foi ser técnico do Santos você conhece esse moleque? Eu nunca ouviu falar Rapaz, tem uma referência dele de alto nível primeiro um garoto dedicado hoje não é mais garoto, já é um senhor dedicado ao esporte, amante do futebol teve a carreira infelizmente antecipada pela uma confusão muito forte na virilha né, uma inflamação que ele não conseguiu eliminar totalmente e aí o que ele fez usando a inteligência que ele tá usando agora no comando do Santos para poder ser útil ao futebol como ele está sendo fazendo esse trabalho maravilhoso se formou e educação física fez curso de treinador tanto na CBF como na Europa foi para a Europa também se aperfeiçoar em muitos segmentos sobre futebol e oito anos de Botafogo foram oito anos de aprendizado de muita facilidade e dedicação trabalhou com oito treinadores inclusive o próprio pai dele foi o primeiro treinador dele já que o Jair Ventura Filho Jairzinha treinador de futebol então ele tem todo esse currículo de apresentação como ele tá fazendo com essa dedicação essa sabedoria fantástica ele tá sendo elogiado por todos vocês ele pegou um Botafogo totalmente enfraquecido e revolucionou foi muito bem na Libertadores muito bem no Campeonato Brasileiro e agora tá indo continua com a sua dedicação sua inteligência para poder ajudar esse peixe ser um peixe ganhador como sempre foi um peixe né agora o o Jairzinho o negócio é o seguinte é o o Cláudio Zaidan tá emocionado por causa de você entendeu já 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 você vai ver aliás antes de mais nada já que você tá falando do teu filho que é daquela mulata linda bonita lá do Camaroto da Brama que você me apresentou uma vez tem que tomar cuidado com ela que ela é faixa preta tem que tomar cuidado ela é faixa preta ela tá seguindo também né a carreira de jiu-jitsu né apesar de ter intervalo pelo netinho que também é aventura né mas ela tá ela continua linda maravilhosa nesse exato momento tá curtindo as férias né ainda esse começo de ano com o maridão e o filhinho lá o meu netinho aqui Miguel Pereira continua bonito que beleza o que é o seguinte é digamos se você estivesse com o o novo técnico do Santos que fez milagre no Botafogo não é porque agora tá no meu Santos não ele fez com um timinho lá gastando 10 MRs o Botafogo ele fez campanhas monumentais com o Botafogo Futebol e Regatas se você estivesse com ele assim não no berço mas assim com 10 anos 15 anos o teu gerizinho viu você que é gerizinho também qual o conselho que você daria pra ele agora que ele é técnico do Santos Futebol Clube que seja o novo Lula o que que você falaria pra ele agora filho faça isso isso e aquilo o que que você porque você entende um pouquinho desse negócio de futebol né infelizmente eu não posso te dar a resposta que você quer porque assim que que ele assumiu a titularidade no Botafogo ele me perguntou o que que eu poderia ser útil pra ele aí eu nós fizemos um pacto que é o seguinte eu só respondo se ele me perguntar e eu não pergunto nada pra ele aí fizemos esse pacto eu disse pra ele olha só seja sempre você erre com as suas decisões e acerte com as suas decisões se você quiser me ouvir você me pergunta se você não quiser me ouvir eu não vou te perguntar e nem sugerir nada apenas desejar que você faça o teu trabalho com sucesso e capacidade e isso ele escutou bem e é o que ele está desenvolvendo e hoje o Brasil todo elogia o trabalho dele ele é está aí com um dos treinadores mais novo do futebol brasileiro e um dos treinadores com mais repertório de jogo durante o próprio transcurso do jogo porque ele com Botafogo como você falou com um plantel super limitado com 12 jogadores ele conseguiu revolucionar e levar o Botafogo numa posição privilegiada então eu fico feliz porque ele tem justamente todo esse repertório de conhecimento não somente pelo pai dele mas repito outra vez todos os outros treinadores de ponta que trabalharam com ele e deu a ele justamente a confiança e a credibilidade dele fazer os scouts nos jogos e isso deu pra ele essa sabedoria que ele está desenvolvendo no Botafogo estava desenvolvendo no Botafogo e agora vai desenvolvendo o Santos porque eu tenho certeza que ele é uma pessoa muito dedicada pela dedicação dele estudioso principalmente quer dizer é um garoto é presente falar garoto que o nosso filho é sempre garoto eu lembro muito bem da minha mãe que as vezes eu questionava dela me chamar de garoto eu falei mãe não sei mais não você sempre será garoto pra mim então o Jair Ventura também sempre será garoto o importante é que ele tem um cabedal de conhecimento de alto nível e que poderá ser muito útil para o Santos igual já foram outros treinadores eu tenho certeza que ele vai ser bem cedido porque o Pratel do Santos é um Pratel de alto nível entendeu e poderá justamente dar a ele essa tranquilidade de trabalho vamos respeitar o pacto e perguntar para Jair Ventura filho o que que você tem a perguntar para o cidadão que é teu pai e que é o único sujeito do mundo que fez algo que o Pelé não conseguiu seis jogos na Copa do Mundo jogou os noventa minutos marcou gol em todos os seis jogos o Brasil ganhou todos os seis jogos consequentemente foi o campeão Jair Ventura filho o que que você tem que perguntar para esse cidadão que é do mundo por gentileza boa tarde Milton boa tarde pai não perguntar nada só tenho a agradecer o grande responsável pela minha formação pelo meu caráter é um cara que me formou como homem é o mais importante e hoje tudo que eu estou colhendo na vida eu tenho que agradecer eu mesmo quando jogador ainda ele sempre me mandou estudar eu sempre escutei com ele a importância dos estudos tanto que hoje eu sou formado em educação física e graças a ele eu sempre tive essa situação de poder jogar mas também poder estudar então hoje eu venho colhendo os frutos uma carreira ainda ainda em início apesar de foram 12 anos que eu me preparei para ser treinador de futebol então na verdade eu não tenho nada para perguntar só tenho que dizer que eu amo ele e agradeço sempre por tudo que ele fez por mim e espero poder retribuir agora que acho que está na hora que eu também dar uma situação boa para ele o que ele fez por você por sua família e o que ele fez por nós pelo futebol brasileiro vou passar vou passar para o Zaidan aqui Zaidan eu estava vendo na internet outro dia porque todo mundo viu o Neymar vai chegar na França foi uma loucura o gente a chegada desse cidadão aí o Gersinho e a chegada do Paulo César em Marsella em Marsella em 74 foi a mesma coisa e aqui no Brasil todo mundo meteu o pau no Gersinho no Paulo César tiraram o pé na Copa de 74 porque naquele tempo não se jogava lá fora porque não podia e eles foram depois que abriu eles foram jogar hoje 99% dos caras da seleção jogam lá fora o Gersinho e o Paulo César chegaram lá e pararam a França igualzinho o Neymar eu não sei onde é que eu vou achar no meu celular essa imagem para pôr aqui na bandeirante isso é um negócio impressionante e isso é uma coisa que eu vou passar já já para o Gersinho eu tenho que passar para você porque você está louco para falar com o Gersinho que é o cara que você mais gosta no mundo entendeu mas eles foram crucificados eu era café pequeno na época em 74 na imprensa mas eu ficava indignado tiraram o pé vendidos Gersinho e Paulo César por isso que perdemos a Copa da Alemanha estavam vendidos por que que esses bandidos falaram isso por que que não falam agora que todos os caras jogam lá fora e jogam lá fora e merecidamente não tem nenhum problema foram jogar fora depois de terem jogado uma bela Copa não ganharam a Copa de 74 porque a Holanda e a Alemanha eram melhores que nós pois não mas é isso aí aliás essa geração ela foi tão extraordinária e eu há mais de 50 anos torço para Santos e Botafogo e agora o Jair Ventura você gosta mais de Gersinho do que de Pelé e agora os dois o Jair Ventura filho e o Jair Ventura ou seja o pai e o filho porque o Jair Ventura filho é o pai também torcem para Santos e Botafogo então tem mais dois colegas aí nessa alegria torcer para Santos e Botafogo e você sabe Jairzinho outro dia eu já estava falando aqui sobre jogadores que não entendem não conhecem a importância dos clubes onde eles jogam quando o Sassá chegou em Belo Horizonte e falou aquelas bobagens jogador às vezes fala é agora eu estou num clube grande eu fui para o Cruzeiro eu estava dizendo aqui falei o alguém se o Botafogo não existisse o Brasil não tinha ganho em 60% das Copas é aí eu precisava dizer para o Sassá o Sassá você conhece o pai do cara que foi seu treinador você sabe que ele fez sete gols em seis jogos na Copa de 70 é o único jogador que fez gol em todos os jogos numa Copa do Mundo você sabe o que foi Rogério Jair Roberto e Paulo César e antes Garrincha Didi Quarentinha Amarildo você tem ideia do clube onde você jogou mas Jair uma alegria muito grande saber que agora torcemos para os dois times Santos e Botafogo boa tarde boa tarde a você de fato boa tarde Jair boa tarde eu digo que você consiga justamente alcançar o seu objetivo de crescimento nessa função que é uma função de muito sacrifício muita dedicação e que para alguns você nunca tem qualidade para outros que a maioria você sempre será exaltado como um treinador de alto nível de conhecimento agora voltando as situações do Sassar o que eu 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 lembro com muita tristeza é que eu com o Jair a testemunha eu pedi o Jair para incorporar o Sassar já que ele estava sendo rejeitado o pai dele um dia no jogo do Botafogo não lembro quanto time foi estava lá no Maracanã aí o pai dele veio se aproximou de mim e pediu se agelhou nos meus pés pô Jair ajude meu filho a se reincorporar outra vez e eu eu fiz isso e o Jair aceitou incorporou ele e ele foi bem cedido quer dizer mas tem pessoas que tem uma cabeça muito fraca a inteligência para jogar não é a mesma porque não tem disciplina de vida entendeu dorme tarde bebe fuma vai para os dias quer dizer eu fico triste porque a gente vê que o final do jogador igual a esse que o jogador num homem igual a esse vai ser triste quer dizer o cara que não tem respeito ao próximo não é nem questão de familiaridade não isso tem nada a ver é da própria pessoa mesmo então eu só lamento que o Sassar não tenha aproveitado ou não está aproveitando essa oportunidade esse grande clube que é o Cruzeiro maravilhoso clube está dando para ele então a gente lamenta muito que é mais uma perda dentro do circuito de jogadores do futebol brasileiro e do mundo isso somente que eu posso dizer mas eu fico contente que mesmo assim é uma prova da capacidade do Jair Ventura de poder justamente alcançar o seu objetivo de ser útil ao futebol brasileiro nesse percurso que ele tem de tantos tantos anos como treinador isso é que eu posso dizer ô Jair ô Jair treinador do meu Santos eu sou velho igual teu pai e você é novo eu não tive ainda o prazer de conhecer você mas eu estive com teu pai em dois momentos inesquecíveis na minha carreira de jornalista no camarote da Brama no Rio de Janeiro foi quando ele falou da tua irmã que era muito bonita que ele queria trabalhar na televisão na época e tal então eu estava só lá com Matheus Júnior Maradona Jairzinho e mais uns sete ou oito jogadores aqui que a lista é grande e ele foi quando ele falou da tua irmã e depois num super técnico estive num super técnico com o Jairzinho e eu quero falar pra você Jair treinador que o teu pai é um grande sacana nós estávamos num super técnico o Zagalo Parreira e eu Luiz Eltenhofen Jairzinho Furacão e o Dario Peito de Aço e o Dario tomou conta do programa com as palhaçadas dele aquele negócio todo e tinha um patrocinador no programa que era uma marca de futebol e tinha uma bola aí o Jairzinho Furacão teu pai muito sacana falou assim Jairzinho tudo bem ele está contando história aí mas dá a bola pra ele fazer umas embaixadinhas aí eu dei eu dei a bola pro Dario fazer a embaixadinha o Jairzinho você nunca riu tanto na tua vida ele cinco vezes ele só fez a segunda embaixadinha você lembra Jair? lembro você guardou né eu estou lembrando e é verdade o Dario foi o Dario foi o maior ponte aérea viva que ficava no ar mais de um minuto essa é a grande a grande razão e é verdade mesmo que quando na seleção nós tínhamos o hábito de fazer um bobinho e era no meio do campo o círculo do meio do campo né e o Dario tinha medo de ir mas aí o treinador forçava o Zagallo na época forçava fazer esse joguinho que ele achava que era muito importante pra nossa conservação de tempo de bola e etc e o Dario quando entrava não saia mais acabava o treinamento e ele não saia da rodinha então ele tinha o hábito de dizer não faz isso comigo não faz o seguinte bota a bola no ar você vai ver o que eu vou fazer aqui no chão eu não tenho essa intimidade por favor e é verdade eu lembro muito bem que ele estava lá tomando conta mesmo o Dario é muito falante é uma pessoa também muito inteligente e com repertório fabuloso aí por isso que eu falei que eu fosse dar uma bolinha pra ele pra ver se ele demora esse tempo todo mas o mais sensacional Jair Treinador é que o teu pai não parava de rir cara igual hoje o Zaidano uma outra situação aqui sorriu demais também foi um dos momentos mais engraçados da vida do teu pai pela sacanagem dele dá bola pra ele dá bola pra ele fazer pra ele fazer a embaixadinha que vingou Milton eu queria agradecer a participação queria deixar um beijão pra você pode ter certeza que eu vou fazer não só eu mas toda a comissão todos os jogadores toda a diretoria pra poder dar alegria pra vocês torcedores santistas a gente vem com o intuito de conseguir fazer o nosso melhor e conquistar títulos aqui e que eu vou ter que sair agora aqui que a gente tem o treino e eu tenho que acabar de organizar o treino o Jair só uma coisinha vocês já já definiram o centroavante quem vem pro lugar do Ricardo Oliveira já tá contratado não estamos trabalhando estamos trabalhando estamos trabalhando com certeza o Jair então tá bom a gente agradece muito a tua atenção e eu sou torcedor do Santos mas não sou exigente você ganhando 90% dos jogos já tá bom tá bom um abraço pra você um abraço obrigado pela oportunidade obrigado agora o Jairzinho Furacão o negócio é o seguinte eu não aguento só de lembrar isso aí você foi muito sacana com o Dari e acabou o programa você lembra? ninguém conseguia falar mais nada o Dari é muito cômico né? era um espetáculo mas fazia gol fazia gol mesmo é verdade onde ele jogou ele foi o artilheiro ou ele poderia ou ele poderia estar no Santos agora né? já que o Santos tá com essa dificuldade é não esse fazia gol ele poderia fala no ar pro homem agora o que você fala você falou do Jairzinho do Noroeste de Bauru o Jairzinho do Cruzeiro que o Jairzinho em 78 tinha que ter jogado na Argentina isso o Jairzinho em 66 só dois jogadores disputaram os três jogos da Copa Lima e Jairzinho só os dois 70 ele fez o que fez foi o grande furacão jogou em 74 indo a semifinal e em 78 porque o Jairzinho jogou demais no Cruzeiro eu até converso isso com um grande cruzeirense que é o José Silvério nosso companheiro aqui e o Silvério concorda plenamente com isso o Jairzinho deveria ter ido a Copa de 78 que ele tava numa grande fase você acha que o foi aquela história da França mas o porque você no Cruzeiro aquele time no Cruzeiro foi campeão da Libertadores você jogou muito naquele time máximo do Cruzeiro né Jair? é e foi o artilheiro também no Cruzeiro né com um ataque fabuloso né Roberto Batata né espetacular que veio a falecer no segmento da competição Palinha Joãozinho aí com Palinha com Jôzinho com Diceu Lopes com Piazza de volante foi algo extraordinário né um time de alto nível né um time de alto nível no momento se preparou bem mesmo pra chegar ao objetivo e o objetivo foi alcançado agora eu não entendi o Cotinho né um cara que eu ajudei muito ele no Botafogo que também era pior do que o Darinho não saber nem dominar uma bola quer dizer se tornou se treinador né cara e e enganou vocês pra caramba com 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 um prefácio de de intelectualidade né ponto futuro ponto futuro entende e chegou na hora eu tava crente que eu ia ele nem me nem mencionou meu nome porque foi uma das grandes decepções da minha vida que eu tava muito bem e falou que eu já tava já tava passado mas tudo bem aliás deixou de levar você e o Paulo Roberto Falcão né pô justamente eu e o Falcão imagina o Falcão em plena forma quer dizer mas tudo bem isso é águas passadas ô Gersinho vamos voltar a França aí como é que foi a tua eu vi na internet outro dia eu vi alguém passou aquela loucura acabei perdendo no meu conto aqui são milhões de entradas aqui é uma coisa louca você o Paulo César já falando francês entendeu você o Gersinho e Paulo César a chegada de vocês lá no Olympique de Marseille foi mais não foi igual do Neymar que seria exagerado mas foi uma coisa apoteótica parou a França hein ô Gersinho você tem razão que nós a diferença é que o que o que o Marseille era era um um clube de nível mas não era um grande clube igual o Paris Saint-Germain então nós nós fomos pra lá porque houve um cronograma lá da diretoria do Marseille até eu acho que até o Cotinho se recuperou justamente do que ele fez para poder eh indicar o Paulo César o Paulo César foi primeiro eu fui na sequência e chegamos lá no Marseille Marseille estava em décimo segundo no campeonato francês e e lá eles tinham um cronograma de de positividade em termos de gols se você ganhasse pela diferença de três gols você ganhava três pontos e já em dois meses nós revolucionamos o futebol francês ganhando praticamente todos os jogos consecutivos e eram seis mil torcedores já em três meses já tinham trinta e sete trinta e oito mil e o presidente Marseille elogiava muito a nossa conduta a nossa postura a nossa qualidade não precisava que o mundo todo já conhecia e fizemos de fato um trabalho extraordinário e dando justamente evolução e possibilidade de jogadores brasileiros estarem jogando na França como hoje nós estamos vendo essa popularidade de presença de jogadores brasileiros principalmente nesse grande clube também que é o Paris Saint-Germain então eu fico feliz por ter contribuído para a evolução e o conhecimento do futebol brasileiro dentro desse país fantástico que é a França e nesse tape que eu vi na imagem de internet no meu celular no meu quanto aqui o Claudio Coutinho aparece mesmo eu devia saber mas não sabia o Claudio Coutinho foi o teu técnico do Olympique de Marseille? ele não ele foi como diretor de futebol ele não foi como treinador não treinador era outro ele foi como diretor praticamente diretor um gestor né de fala aqui no Brasil ele foi como um gestor de futebol e ele se recuperou da da maldade que ele fez né e aí eu levou o Paulo César e na sequência ele me levou e nós fomos bem sucedidos nós três pelo trabalho extraordinário que nós fizemos no futebol francês é ele foi muito burro também em 78 em relação a lateral esquerda ele treinava o Júnior no Flamengo e inventou o Edinho de lateral esquerda não levou o Júnior foi um absurdo aquilo também agora eu queria saber do seu o seguinte porque é um fato histórico entendeu você e o Paulo César Gerzinho depois da Copa de 74 na Alemanha ocidental vocês foram jogar na França aquilo foi considerado aqui no Brasil como um crime lesa pátria que vocês se venderam tiraram o pé entendeu sendo que a Alemanha e a Holanda eram mais seleções do que o Brasil então hoje depois de tanto tempo você não tem o que reclamar que parte da imprensa brasileira que influenciou também a opinião pública que vocês dois eram dois vendidos que tiraram o pé na Copa de 74 olha o que acontece que as pessoas têm direito de que nós vivemos num país de democracia com liberalidade de expressão agora vocês sabem como é que é bem o brasileiro né tanto isso os treinadores não levariam vaia como levam principalmente os jogadores também levam vaia só essas pessoas que mencionaram isso não sabiam que o Jairzinho jogou a Copa praticamente toda até onde o Brasil pôde ir com uma lesão muito forte que já tive no primeiro jogo contra a Iguoslávia entendeu se você tirasse o pé já teria tirado no primeiro no primeiro jogo logo foi contra a Iguoslávia que eu tive um estiramento por causa do clima abaixo e eu como sempre fui um jogador de muita velocidade né eu fiz um movimento muito forte e aí rompi uma das fibras do músculo da parte interior da perna esquerda e mesmo assim joguei todos os jogos agora quem comenta isso não tem nenhum conhecimento verídico que poxa eu sempre fui um jogador muito dedicado sempre fui um jogador de muita velocidade muita resistência pra força como é que eu ia tirar o pé mas infelizmente é assim quando você ganha você tá nas alturas quando você perde você tá no fundo do posto foi felicidade de quem comentou isso por não conhecer muito bem o caráter do Jair Fim eu lamento muito Jair e em relação até ao jogo contra a Holanda é claro que a Holanda maravilhou o mundo podia ter sido campeã do mundo tivesse o Rezembrink não chutado a bola na trave do Filho aos 46 do segundo tempo no tempo normal ali a Holanda poderia ter ganho a Copa e naquele jogo que a Holanda ganhou Luiz Pereira foi expulso o Brasil realmente jogou menos eles dominaram o segundo tempo ganharam o jogo e tal mas duas coisas me tiram da cabeça o gol do Neskis foi sem querer ele deu uma bicuda na bola pegou o Leão lá atrás no contrapé o Leão que fez uma grande Copa do Mundo também e outra Jerzinho por favor no 0x0 eles favoritos eles jogando muito mais que nós mas nós perdemos dois gols um do Paulo César um do Rivelino ali a gente podia ter feito um a 0 rapaz do céu então o time deles era melhor era mas o Brasil com um pouquinho de sorte podia ter ganho aquele jogo você tem razão a bola do Paulo César então que aconteceu o Marinho foi o iniciador da jogada com aquele repente dele fantástico o Marinho o Marinho Chagas que eu estou falando era muito habilidoso entendeu e ele fazia a transição de defesa meio ataque com muita facilidade e esse gol que o Paulo César deixou de fazer quando foi numa das arrancadas do Marinho e o Marinho ainda chutou a bola a bola bateu no defensor e sobrou só dentro do Paulo César aí se você lembra do estádio o estádio era tipo vou falar aqui do Rio tipo o estádio do Olaria bem apertadinho entendeu e a torcida holandesa estava com os apitos e eles sempre que nós chegávamos na bola eles apitavam e quando essa bola sobrou para o Paulo César ele e o goleiro eles apitaram e o Paulo inconscientemente achou que estava impedido ele chutou de qualquer maneira e a bola foi para fora foi até um lance típico que o Marinho gostava de desenvolver quando jogava e do Revenino não foi a mesma coisa mas foi uma chance espetacular e que você está colocando com muita precisão nós poderíamos ter ganho o jogo porque eles tentaram nos ganhar na força e ganharam na tática e na força porque nós fomos para dentro deles e dois contra-ataques que eles deram eles conseguiram serem felizes e liquidar o jogo o Jairzinho essa do apito eu não sabia eu acho que o Brasil inteiro eu não sabia que o Paulo César achou que os caras que estava anulado o lance que tinha havido um apito do árbitro e tal essa do apito eu nunca tinha ouvido olha que coisa histórica pelo amor de Deus e o gol do Neskins que para mim foi sem querer para mim ele chutou ele chutou de bico você tem razão ele chutou de bico o futebol é isso quando você pensa uma coisa acontece outra foi o caso ele chutou de bico ele errou o futebol de bico e o leão estava um pouco adiantado e a bola conseguiu e cobriu o leão Jair Ventura filho então você vai ficar na linha aí por favor que eu vou mandar um aparelho de ar-condicionado da Central Air para o senhor vou te mandar um aparelho celular da do Quantum da Quantum e dois pares de sapato Rafarilo entendeu qual é o número do teu pé aí 44 depende depende do modelo pode ser 40 41 dependendo do modelo tá bom 44 nessa geração é difícil só quando eu voltar na próxima e quero agradecer a você por mais essa oportunidade de dialogar com você que você é um cara de alto nível e que não fala besteira igual muitos falam aí os caras que tem uma conscientização muito grande que está sempre valorizando o futebol e valorizando quem faz o futebol como é o caso dos treinadores e os jogadores obrigado a você e um abraço forte que esse ano seja bom para todos nós e meus produtos chegam pode perguntar para o Hércules Brito Ruas aí viu ele liga ele liga para mim assim no final do ano eu quero a aurora manda a aurora para mim e outra coisa no dia que surgiu a informação que o teu amigo Pelé tinha perdido um rim e aí tal que aí chegou a informação que foi produto de muito chute na barriga muito murro na barriga aí eu falei o Brito esse negócio é o seguinte estão falando que foi você não foi eu não foi o Fontana é verdade o Brito era um jogador de Rio mas não de Leal o Fontana sim o Fontana é um monstro de assassino encontrando o Brito aí dê um abraço nele para mim tá bom valeu vou transmitir pode deixar obrigado a você muito obrigado por mais essa oportunidade maravilhoso e aí Obrigado.